Numa noite de fim de abril ou começo de maio de 1720, cerca de 20 dias antes da chegada à Marcélia do navio Grand Saint-Antoine, cuja atracação coincidiu com a mais maravilhosa explosão da peste que tenha feito borbulhar as memórias da cidade. Saint-Rémy, vice-rei da Sardênia, a quem as reduzidas responsabilidades de monarca talvez tivessem sensibilizado aos vírus mais perniciosos, teve um sonho particularmente aflitivo. Viu-se pestífero e viu a peste arrasar seu minúsculo estado. Sob a ação do flagelo, os quadros da sociedade se liquefazem. A ordem desmorona. Ele assiste a todos os desdios da moral, a todas as derrocadas da psicologia, escuta em si mesmo o murmúrio de seus humores corroídos em plena destruição e que num vertiginoso desperdício da matéria tornam-se densos e aos poucos metamorfoseiam-se em carvão. Será tarde demais para conjurar o flagelo? Mesmo destruído, mesmo aniquilado e pulverizado organicamente e queimado em suas entranhas, ele sabe que não se morre nos sonhos, que neles a vontade atua até o absurdo, até a negação do possível, até uma espécie de transmutação da mentira com a qual se refaz a verdade. Ele desperta. Saberá mostrar-se capaz de dissipar todos os boatos da peste que estão correndo e os miasmas de um vírus vindo do Oriente? E aí E aí E aí Sara, minha filha, já é hora, vem nascer. Anda, não demora, mamãe quer te conhecer. Eu sei que o mundo está estranho demais. Ei E aí 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 Sara, nossa terra arrasada Quer um carinho Cuida dos bichinhos, cuida de ti E dos velhinhos Cuida, Sara, que o tempo é ceifado Sara, meu bem, não repara Se alguém te recebe com fé Lembra de guardar teu mel É Deus que quer assim Não fica com raiva dele, não O importante, Sara, é seguir o teu destino De luz, de paz, de amor, cantando boi E anunciando a estrela do amanhecer Ei, 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 ei Estrela do amanhecer Na testa desse boizinho Estrela do amanhecer Oriente nosso destino Balança o tempo Balança, alfaz vai a meu coração Ensina a dançar A alegria e adoração Ó, gira, 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 girandolê Trazer a cura pro irmão Poizinho Poizinho estrela do amanhecer Poizinho estrela do amanhecer Ó, disse pai, acho que tu Balança o tempo Balança, alfaz vai a meu coração Me ensina a dançar A alegria e adoração Ó, gira, gira, girandolê Trazer a cura pro irmão Poizinho estrela do amanhecer Ó, disse pai, acho que não Pode ser pai, acho que não Ei! Estabelecida a peste numa cidade Seus quadros regulares desmoronam Não há mais limpeza pública Nem exército Nem polícia Nem prefeitura Acendem-se fogueiras Para queimar os mortos Cada família quer ter sua fogueira Depois a madeira O lugar e o fogo escasseiam Há lutas entre famílias Ao redor das fogueiras Logo seguidas por uma fuga geral Pois os cadáveres Já são em número excessivo Os mortos já atravancam as ruas Em pirâmides instáveis Que os animais roem aos poucos E então que se instala o teatro O teatro, isto é A gratuidade imediata Que leva atos inúteis E sem proveito Para o momento presente Os últimos vivos se exasperam O filho até então submisso e virtuoso Mata o pai O casto sodomiza seus parentes O libertino torna-se puro O avarento joga seu ouro Aos punhados pela janela O herói guerreiro incendeia a cidade Por cuja salvação outrora se sacrificou O estado do pestífero que morre Tendo em si todos os estigmas De um mal absoluto e quase abstrato É idêntico ao estado do ator Integralmente penetrado E transtornado por seus sentimentos Tudo no aspecto físico do ator Assim como no do pestífero Mostra que a vida reagiu ao paroxismo E no entanto nada aconteceu Entre o pestífero que corre gritando Em busca de suas imagens E o ator que persegue sua sensibilidade Entre o vivo que se compõe das personagens Que outras circunstâncias Nunca teria pensado em imaginar E que as realiza no meio De um público de cadáveres E de alienados delirantes E o poeta que inventa Personagens intempestivamente E as entrega a um público Igualmente inerte ou delirante Há outras analogias que explicam As únicas verdades que importam E que põe a ação do teatro E a da peste No plano de uma verdadeira Epidemia A da peste A da peste E a da peste A das poeta A da peste Dura A da peste Abríma A da peste A CIDADE NO BRASIL 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 Ora, se o teatro é como uma peste, não é apenas porque ele age sobre importantes coletividades e as transtorna no mesmo sentido. Há no teatro como na peste algo de vitorioso e de vingativo ao mesmo tempo. Sente-se que esse incêndio espontâneo que a peste provoca por onde passa não é nada além de uma imensa liquidação. Um desastre social tão completo, um tão distúrbio orgânico, esse transbordamento de vícios, essa espécie de exorcismo total que aperta a alma e a esgota indica a presença de um estado que é, por outro lado, uma força extrema em que se encontra em carne viva todos os poderes da natureza no momento em que ela está prestes a realizar algo essencial. Desenreda conflitos, libera forças, desencadeia possibilidades e se essas possibilidades e essas forças são obscuras, a culpa não é da peste ou do teatro, mas da vida. A peste é como um mal superior, porque é uma crise completa após a qual resta apenas a morte ou uma extrema purificação. Também um teatro é um mal porque é o equilíbrio supremo que não se adquire sem destruição. O teatro como a peste é uma crise que se resolve pela morte ou pela cura. Deus se pôs a dançar É o fim É o fim Do mundo Quem não passar ou não passará O mar É o fim É o fim É o fim Do mundo É o fim Deus se pôs a dançar É o fim Do mundo Quem não passar ou não passará Quem não passar ou não passará O mar Voltou pro céu Oriente o roncão Pra dor de dor Veja a flor Veja a flor Veja a flor se aconchegou No ombro do sangrento predador É o começo do fim Do mundo Deus se pôs a dançar É o fim Do mundo Quem não passar ou não passará O amor Saiu pra rua Se despiu Bravamente Levantou Só não viu Quem não quis ver A luz De um violino Amanhecer É o começo do fim Do mundo Deus se pôs a dançar É o fim Do mundo Quem não passar ou não passará É o começo do fim É o começo do mundo Existe De um ciudad Deus se pôs a dançar É o começo do fim Do mundo Quem não passar ou não passará Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL